Fecha os olhos Quantos dias, quantas horas pra te ver Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Sem você Os segundos vão passando lentamente Não tem hora pra chegar Até quando te querendo, te amando O meu coração quer te encontrar Então vem Que nos meus braços esse amor é uma canção Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Sem você Eu não vou saber me acostumar Sem tuas mãos pra me acalmar Sem teu olhar pra me entender Sem teu carinho, amor, sem você Vim me tirar da solidão Fazer feliz meu coração Já não importa quem errou O que passou, passou Que eu conto os dias, conto as horas pra te ver Eu não consigo Eu não consigo, eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Sem você 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 Você